Fala galera, bom dia, e aí, beleza? Estamos aqui hoje de mais uma aventura, de mais uma pescaria aqui, eu e a galera ali, ó Sérgio, Carioca, Irmão Nelson e Fábio Rei do Mato A gente está aqui na Marina da Rosa, né? Marina Dona Rosa Hoje a nossa pescaria vai ser top, viu gente? Salve Vicente E aí, Salve Vicente aqui o lugar E aí vamos fazer a nossa pescaria aí, depois a gente vai mostrar pra vocês aí, beleza? É isso aí, acompanha a gente aí Isso aqui é Mineiro Ai Mineiro Ai, ó Três meses, gente, três meses o homem ciscando aí, querendo vir nessa pescaria Não, 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 não sossega, não sossega Aqui o barzinho da mulher aqui, ó Deixa eu mostrar aqui a frente aqui Ó galera, aqui meus novos inscritos aí, ó Gente, depois vocês passam lá no Fábio Rei do Mato, beleza? E dá aquele apoio pra nós lá, falou galera? Boa pescaria pra nós, hein? Isso aí galera, passa lá, viu? Fábio Rei do Mato, hein gente? É nóis Tá mostrado aqui pra vocês aqui, ó Ó, isso aqui é a Marina, né? Os barcos estão ali atrás O Pier tá ali, ó Ó o Mazão aí, ó o Canalzão aí Daqui a pouco a gente vai pra aventura aí É daqui a pouco, gente Ó gente, o pessoal já tá se preparando, tá vendo? Ó os barquinhos ali, ó Ó, tá vendo? É um barquinho Amarrado no outro Ó, tá vendo? E aí vai Aí depois vem um com o motor e vai rebocando Show, e leva a gente até no destino lá pra gente pescar O pessoal tá ali, tá todo se reunindo Ó, tem bastante barco aqui A turma tá aqui, ó Dá um alô aí, gente Ó, Carioca, Mineiro Ai, Irmão Nelson Show Aí, ó Tá tudo uma porreta aí E vamos pra cima Vamos pra cima Aqui é nóis, hein? Ó uma cara das corvinas As corvinas hoje, gente Nós saímos aqui da Do pier, né? Saímos do pier O pier ficou pra trás Agora estamos Seguindo em direção aqui a Local de pesca, realmente Ó, estamos passando aqui perto da ponte aqui A gente olha A gente bateu pra gente pra ali atrás Vamos pra cima O dia hoje promete Parou de garuar Parou de garuar Tá O clima tá agradável agora Vamos pra cima Show Aí eu vou mostrando pra vocês aí, viu O decorrer da pescaria Ok? Espera aqui a pouco Estamos passando aqui debaixo da ponte Essa ponte é enorme É enorme essa ponte aqui Show E tá um mangue ali atrás, ó O mangue pra roubá-lo Isso aí É enorme a ponte aqui É enorme a ponte de marina Não sei se não tem É enorme a ponte de marina O canal aqui, ó É enorme a ponte de marina Música Os peixinhos estão batendo aqui, a gente vai batendo tapa aqui Música 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 Vai ter um cara ali com a rede ali E vamos nós Show de bola Gente, acabou de sair aqui o primeiro peixe E o Manoel pegou um roncador aqui Show Foi o primeiro, o primeiro de muitos E no frango E no frango, continua com a gente aí É nóis E a isca ainda continua aqui Aê gente, o peixe começou a sair aqui O peixe começou a sair Show de bola Cadê Mineiro? Aê Mineiro Show de bola Isso aí Isso aí gente, os peixes encostou e E a gente vai encher essa cola agora Não interessa o tamanho É nóis Saiu né É, saiu ele fora Isso aí lá no dia Show Show de bola É isso aí gente, olha pra você ver aqui Olha Nelson Show Lá no dia, leva um conzol desse tamanho Da hora Aí o cara encosta o barco É, rapaz Então, eu comecei de manchar a tralha Então, a gente vai botar essa biquí Essa biquí, né? É, aí tu pega no... Aí... É, galera É, mas se não bater o Siri te agradece Mas aí você não tá com uma escada Não tá com... Com boia Não tá... Tem que tá sem peixe Ó Show de bola Show de bola As varinhas todas armadas, gente O sol saiu aqui, abriu O tempo melhorou Agora a gente tá esperando Estamos esperando aqui os bichos pegarem Beleza? Daqui a pouco nós estamos juntos aí Show de bola Olha o pessoal ali fazendo churrasco ali na frente Nos barquinhos, ó A fumaça lá E vamos pescar E aí, galera Agora a gente encerrou a pescaria aqui Por hoje Né? Tá rebocado aqui, ó Olha os barquinhos aí, ó Tudo sendo rebocados Encerramos a pescaria E até uma próxima aí, se Deus quiser, viu? Com certeza ele quer A pescaria de hoje não foi assim uma pescaria Podemos dizer assim Oh, a pescaria Mas A gente se divertiu, né? Pegou uns peixinhos Tomou chuva no lombo Mas Foi boa A cidade deus foi muito boa Beleza? E é isso aí, gente Até a próxima pescaria aí Com certeza Vai ter peixe grande aí, beleza? Olha o trenzinho Até daqui a pouco Ali é a Marina Dona Rosa A linda montanha ali atrás Fábio, o rei do mato, gente Vocês que estão assistindo aí, gente Vai curtindo aí Vai deixando o like aí Ajuda o nosso canal a crescer aí, viu? Beleza? Olha a natureza ali Nua e crua, viu? Chique Chique no último É isso aí É isso aí, gente Duas garças brancas aqui, gente Olha Coisa linda Elas ficam aqui só esperando peixinho de graça Tá vendo? Show de bola É isso aí, galera Final de pescaria aqui Show Fala, galera Ó, chegamos aqui Mais um final aqui Desse vídeo, tá? Agradeço a todos aí Que assistiu até aqui E agradeço a todo mundo Que está inscrito no canal Fábio, o rei do mato Tá eu aqui Mineiro Uai O irmão Sérgio Nelson, né? O irmão Nelson O carioca Papo 10 E é isso, gente Essa foi a nossa equipe de hoje Essa pescaria não saiu assim Do jeito que a gente queria Mas Mas isso deu graças ao tempo, né? O tempo não estava muito bom hoje Mas mesmo assim A gente se divertiu Pegou alguns peixinhos aí Que vocês vão Vão estar vendo aí Nosso vídeo, tá bom? Então, ó Quem não está inscrito no canal Por gentileza, gente Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha com todo mundo aí Não esqueça de ativar o sininho, tá? Que é muito importante Para vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? É isso aí, gente Um grande abraço para todo mundo aí E até a próxima Se Deus quiser, valeu? Isso aí É isso aí, gente Não esqueça de ativar o sininho Não esqueça de ativar o sininho Não esqueça de ativar o sininho Não esqueça de ativar o sininho